Então, é um vídeo rápido até, é porque eu decidi fazer um vídeo pra vocês mostrando como que faz compras no AliExpress, já que eu compro bastante coisa lá, capinha de celular, acessórios, tem até roupa, lá tem tudo, gente, lá só não vende a mãe, porque eu acho que é proibido vender pessoas lá nesse lugar, mas você encontra de tudo lá. Então, é claro que eu deixei o blog aberto aqui pra fazer um jabazinho, né, porque ninguém vive sem visualização e bora lá pro vídeo. Então, é muito fácil comprar no AliExpress, então a gente vai fazer assim, ó, vocês vão abrir o navegador de vocês, é claro, e vão digitar aqui em cima, aliexpress.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser o link direto. E aí já vai abrir o site, tá? Esse aqui é o site. E você, é que eu já tô conectada, mas você vai vir aqui nesse bonequinho, ó, e vai colocar em criar login. Você vai fazer um login e senha como se fosse pra qualquer rede social. Fazer um login e senha, coloca um login, um e-mail, né, no login, que você use ele bastante, porque as notificações vão todas pra lá, tá bom? Após você criar a conta no AliExpress, você vai vir aqui, vai clicar no linkzinho do AliExpress, vai abrir a página inicial, e aí você pode escolher o que você quer. Então, por exemplo, capinhas pro iPhone. Vou dar um zoom. Ó, dá um enter. O que mais vai aparecer são capinhas. E direto eles têm promoções. E não são capinhas estranhas ou feias ou... Não, gente, é capinha, tipo, que você vai pagar 30 reais no shopping. São coisas absurdas. E aí você pode escolher. Para iPhone 5S, para iPhone... Então, eu vou clicar aqui, ó, em ver mais. E aí, abriu todas as... As capinhas. Eu vou lá em meus pedidos. Porque eu já tenho alguns vendedores de confiança. E eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês. Porque esses são vendedores que entregaram, tipo, em menos de um mês na minha casa. O ruim do AliExpress é isso. É que ele demora um pouco pra entregar, porque é internacional. Então, é complicadinho, mas ok, né? Então, esse aqui é um dos vendedores que eu confio. Como que você vai saber se o vendedor é confiável ou não? Ali em cima, ó... Tem avaliações, tá vendo? Você vai ver se ele... As avaliações positivas. E como... É a avaliação dele. Se ele tem bem, se ele é bom, se não. Se o avaliador for ruim, gente, eu aconselho a não. Se a avaliação for ruim, eu aconselho a não comprar. Porque é perigoso você tomar um golpe. Eu já tomei um golpe nesse site. Eu fiquei bem brava. Porque o vendedor não devolveu meu dinheiro. Meu produto não chegou. E aí, eu me lasquei bonita, né? Aí, cada vendedor, na sua lojinha, tem aqui do lado os produtos que ele vende. Então, eu vou colocar aqui em cases pro celular. E aí, começa a aparecer um monte, ó. Tá vendo? Tem do Stitch, dos Minions, Starbucks, Minion, Pikachu. Tem, gente... Já falei, só não vender a mãe porque não tá. Eu tenho várias capinhas. Alguns modelos são meio que iguais, né? Mas o que vale a pena é o preço. Então, tem essa capinha aqui. Não sei se vocês sabem, mas a Bia do Boca Rosa tem. Acho que vocês já viram ela usando. E, ó. Geralmente, ela é emborrachada. Ó. Ela tem aqui a câmera pro celular. Geralmente, as capinhas emborrachadas são mais caras. Então, essa aqui tá custando R$11,28. O que, ainda assim, é barato. Porque, pelo menos aqui onde eu moro, eu ia pagar, no mínimo, uns R$30 nessa capinha. O que eu acho um absurdo. Depois que eu conheci o AliExpress. Gente, eu não pago mais caro nem capinha, nem a pau. Esse vendedor, as capinhas dele são um pouco mais caras. Porque, acho que é porque ele entrega muito rápido, gente. Eu não sei o que acontece. Então, tem essa capinha aqui, ó. Tem com glitter. Tem de cachorro quente. É uma coisa louca. Tem capinha de tudo que é jeito. Vendória. Aí, tem outro vendedor. Que eu também gostei bastante dele. Porque chegou bem rápido. A minha capinha. E ele tem umas capinhas, gente, tão delicadinhas, tão lindas. Eu vou deixar tudo no bloco de informações pra vocês, tá? Aí, tem aqui, ó. Tem pra todos os tipos de celular. Se não você ficar, é, mas só tem paixão. Gente, tem pra todos os tipos. Todos os tipos, todos os tipos. Claro que você tem que saber procurar, né? Porque tem capinha feia. Tem, assim como tem capinha feia pra qualquer celular. Então, ó. Aqui são as capinhas dele. As capinhas que ele tem. Aí, ele vende brinco, vende roupa, cachecol. Vende de tudo um pouco, tá? Por exemplo, vocês querem saias, né? Aí, você vai lá. Pode pesquisar aqui em cima mesmo, ó. Saia. E aí, vai aparecer todos os tipos de saia que vocês imaginarem. Sabe esses pincéis? Então, ó. Pincel. Maquiagem. Olha só. Aparece de tudo. Jogo de pincel. Aqueles pincéis da Sedona Lace. Tem pincel réplica da Naked. Da Naked. Tem pincel réplica da Sigma. Réplica da MAC. Réplica de tudo que vocês imaginarem. Claro que tem um outro que o preço é meio salgado e não compensa. Então, esperar tanto tempo por chegar. Se você pode comprar aqui pelo mesmo valor. Mas... Tem muita coisa que vale a pena sim. O que mais? Vamos lá. Acessórios de... Acessórios de cabelo. Olha só. Acessórios de cabelo. O que tem de acessórios de cabelo não tá escrito, gente. Tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Então, o AliExpress, ele é um bom site pra se achar infinitas coisas e bugigangas e whatever. O que você quiser. Tá? Eu vou procurar uma loja aqui. E vou mostrar pra vocês como finalizar a compra. Então, pronto. Achei a lojinha que eu queria. Essa aqui vai em homenagem à Evelyn Hagley. Todo mundo é vaca. A avaliação dele também é alta. É 97%. E ele tem mil... Mil cento e poucos diamantinhos. Então, significa que é uma avaliação ok, legal. Chuchu, beleza. Então, aqui eu vou escolher uma capinha. Eu vou escolher essa de vaquinha aqui, né? Porque é a que tava no início do site. E aqui, ó... Ele te dá a opção de escolher qual você quer. Qual das três capinhas você quer, tá? Você tem que olhar se o modelo do celular aqui em cima tá certo, ó. O modelo do celular aqui em cima. E aí, quando você põe o mouse em cima, ele mostra pro modelo que é. Então, esse é pro 4, pro 4S. Aí tem pro 5, 5S e assim vai. Eu quero essa aqui. Ó. Eu quero essa capinha. Ah, ela tá custando 3,09 reais. O que está super barato. Tá na promoção somente por 5 dias. Então, eu vou postar esse vídeo super rápido pra vocês poderem ir atrás e comprar. Aí vocês vão colocar assim, ó. Adicionar ao carrinho. Adicionou ao carrinho. Pode fechar. Eu não vou continuar comprando porque eu vou ver mais coisinhas depois. Depois que você adicionou no carrinho, se você for comprar só uma coisa, você já pode ir lá no teu carrinho. Aqui em cima. Que a sua capinha vai tá lá. Ó. Tá vendo? Ela tá aqui. Então, um item. 98 cents. China Posture Resisted. Que é por onde eles enviam. Que é o frete grátis. Mentira. Esse aqui não é grátis. É 1,63 dólares. E demora de 20 a 60 dias. Tem os fretes mais rápidos, porém, são bem mais caros e não vale a pena. Então, calculando o preço de frete, o preço de tudo, a minha compra ficou R$7,38, né? Super barato. Pra quem quer abrir uma lojinha e revender capinha, eu super recomendo. Aí você pode conversar com o vendedor, falar que você é de Brasil, que a alfândega aqui é complicada e etc. Aí você vai clicar aqui em comprar tudo. Aí tá aqui o meu endereço, né? Que não bota pra ninguém. Se você tiver algum cupom, você põe aqui. Se você não tem cupom, o cupom a gente consegue quando a gente começa a comprar bastante coisa. Então, você vai lá e fazer o pedido. E aí vai abrir essa página. E você vai escolher o modo que você quer pagar. Cartão de crédito, cartão europeu, boleto. Apenas no Brasil, que é o débito online na sua conta. Ou mercado pago. Eu aconselho pagar pelo boleto. Demora três dias pra poder acusar o pagamento. Mas é mais seguro, você não vai pagar taxa nenhuma. Daquela de IOF e alguma coisa. Você não vai pagar meca de pitibriba. Se você quiser débito online, você clica aqui e ele vai abrir a página pra você. Tá? Se você quiser no boleto, é aqui. E aí você escolhe o seu meio de pagamento. Eu não vou finalizar a compra nenhuma. Então, eu vou cancelar e voltar ao AliExpress. Então, é assim que se faz compras no AliExpress, é super fácil. É só você se atentar aos vendedores que você está contatando. Pra você não cair enrubada e não ser enganado. Tá bom, meu amor? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui pra mim. Se quiserem que depois que minhas comprinhas chegarem, que eu faça um vídeo de compras, né? É compras. É, compra porque não é recebido nada, porque a gente recebe quando é de graça. Mas como eu vou pagar? Então, se vocês quiserem um vídeo de recebidos, de comprinhas, de... Sei lá eu, como é que eu posso chamar esse vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito na divulgação. E divulga pra todo mundo aí que você conhece o AliExpress, porque ele é um site bem bacana. Tá bom, meu bem? Um beijo bem grande. Eu espero você nos próximos vídeos e até mais.